Antes de começar a responder as perguntas da galera, eu posso te convidar para uma coisa completamente inédita no YouTube de quadrinhos e que vai ser demais. Amanhã estreia aqui no canal o maior lombadeiro do Brasil, que é um quadro do Café Cartoon, onde basicamente tu vem participar com a gente ao vivo respondendo perguntas. E além de ser o vídeo mais divertido que tu vai ver essa semana, tem prêmios, porque é com muito orgulho que eu anuncio no canal que a Panini Comics vai patrocinar o maior lombadeiro do Brasil. Então quem acertar as perguntas, a gente vai explicar as regras ao longo do jogo, mas com números X de acertos, tu ganha edições definitivas, Omnibus, cara, vai ser do caralho. A gente apresentou o projeto para a Panini, eles gostaram e resolveram abraçar o maior lombadeiro do Brasil. Então é amanhã, 8 da noite, tá? Vem participar. Tá voltando um quadro antigo já do canal, que é o SAL, o serviço de atendimento ao lombadeiro, que é um quadro que eu criei com muito carinho e que ajudou tanta gente. Gente, aí nos últimos anos, pergunta do Denis Ribeiro Souza. Eu guardo umas quadrinhas em mangás no meu guarda-roupa e já tô tentando providenciar uma estante barata, mas enquanto ainda não tenho uma, é ruim deixar eles lá? Mudando de assunto, 35 conto no mangá, a vida de lombadeiro não tá fácil. Deixa eu contar pra vocês uma história triste, porque, cara, eu guardava os meus quadrinhos no guarda-roupa, lá do meu antigo apartamento, e era muito bom, né, porque acabou o espaço na estante, o guarda-roupa é perfeito, só que chegou um belo dia, eu tava assistindo a um filme no quarto, tranquilo, com a minha namorada, e, cara, deu um estouro, quebrou o guarda-roupa por dentro. Aconteceu um negócio muito bizarro, os quadrinhos foram, eles quebraram a primeira parte do guarda-roupa e começaram a descer e quebrar outras gavetas pra baixo. Então, Denis, o que acontece é que o cara que montou o guarda-roupa, enfim, criou esse projeto, ele provavelmente não imaginou que ia ter tanto peso ali, né, tipo, um cara no motocelão parafuso reforçado, alguma coisa assim, então, cara, fica atento aí que pode acontecer um acidente. Pergunta do Gabriel Luiz. Qual o melhor critério pra comprar HQs? Então, primeiro um abraço pro Gabriel, eu vou deixar aqui embaixo o link pro Instagram, né, ele tem uma página. O meu critério central é o escritor, sabe, se tem um cara que eu gosto bastante, eu acabo comprando tudo dele, né, sei lá, Donny Cates, Salamur, e um outro critério que eu tenho usado ultimamente é o formato, sabe, se a editora traz o quadrinho num formato legal, tipo, agora a Panini tá trazendo aquele, os maiores clássicos dos X-Men. Cara, tô pegando todos, porque eu acho que é bastante página, capa-cartão, mesma coisa ali os Omnibus da Mythos, né, eu comprei todos eles de novo, tipo, eu refiz a minha coleção de Hellboy, até por conta da questão do espaço, né, que os outros eram todos capa dura, velho, é perfeito, sabe, é o formato mais funcional possível. O Adriano mandou a seguinte pergunta, como você acha que ficará a situação das bancas a partir do ano que vem com as mensais custando o mesmo valor de um encadernado com periodicidade trimestral? Então, eu me preparei pra esse programa e eu tenho um áudio, olha só, esse aqui é o Gilberto, tá, galera? Ele é o meu jornaleiro, é o cara que, meu fornecedor de quadrinhos, e ele mandou o seguinte, olha só. O aumento dos bibis, dos mais comuns, digamos, dos mensais, de 25 pra 30 reais, pô, nós já estamos vivendo numa situação que está tudo impactado, com aumento aí de todo tipo, né, é um artigo de consumo de pessoas que gostam, mas é lazer, né, lazer é uma coisa que as pessoas, primeiras coisas que as pessoas começam a cortar. E é uma pena, porque se tu vai olhar percentualmente aí, de 25 pra 30 reais, são 20% de aumento, é bastante aumento, não é pouca coisa, né? E quem compra, não compra um gibi, ele é consumidor de várias, de vários títulos, de vários personagens, e acaba daqui a pouco ele tendo que escolher entre uma publicação ou outra, né, porque ele não consegue acompanhar no orçamento dele pra comprar tudo que ele gostaria, né? Ele tem desejo de comprar mais coisas, mas normalmente não consegue. Então isso é bem significativo, sim. Com certeza é bem importante. Tá bom? Um abraço pra um amigo. Cara, o pior é que eu sou um exemplo do que o Gilberto falou no áudio, porque essa semana eu falei pra ele, cara, eu não vou mais poder comprar o X-Men, sabe? Tipo, já passou o meu orçamento, e... É triste. Esdras Menezes, ele mandou o seguinte, ó. Quais quadrinhos são legais pra apresentar pra namorada? E depois ele mandou. Existe alguma lombada que dá pra impressionar uma garota? Ele tá apaixonado, gente. Esse é um momento bonito da vida. Deixa eu contar pra vocês uma história. Aconteceu comigo no começo, no meio do ano passado. Eu fiquei solteiro, e eu fui no Tinder. E eu não me liguei de um problema. Porque quando tu conhece alguém numa rede social como essa, tu manda o teu perfil do Instagram. Porque, tipo, meio que é pra pessoa saber que tu é de verdade. Então até se tu for ver o meu Instagram, tem um momento ali em 2020, que começa a ter um monte de foto minha. Só que mesmo assim, o meu Instagram é puro de vizinho, cara. É muita coisa. Meu, uma mina. Começou a falar comigo, eu mandei o Instagram. Ela riu da minha cara. Tipo, ela começou a dar risada. Tu é nerd. Tu gosta dessa... Tu trabalha com quadrinho. Pai, pior que ela era tri bonita, assim. Então eu acho que o nosso principal dilema é primeiro convencer a pessoa que essa mídia é respeitável e não é só coisa de criança ou super-herói. Então eu vou sugerir duas leituras, que foi assim que eu convenci a minha atual namorada. Muito mais legal do que aquela outra mina. Um pedaço de madeira e aço. E solitário, que os dois saíram pela editora Pipoca e Nanquim. Porque são quadrinhos que têm pouco texto, então a pessoa vai ler muito rápido e... Pô, são quadrinhos transformadores, assim. E só pra constar, no fim da história toda, eu nem saí com a mina. Agora vamos pra uma pergunta do Lucas Bariani. Oi, Vini. Vai uma pergunta mais pessoal. Você é professor de matemática de rede pública, certo? Como foi esse processo pra você? Teve que estudar muito? Procurou concursos até conseguir? Como concilio teu amor pelos quadrinhos com as aulas? E isso eu já usei HQs como sequência didática. Abraço de um colega de profissão. Então, Lucas, eu segui exatamente esse caminho. Eu estudei, estudei, estudei. E consegui passar em concursos públicos. Então, quando eu não tô aqui no canal, eu tô dando aula de matemática. E... Cara, se vocês forem ver meus primeiros vídeos, aqui do Dois Quadrinhos, tinham uns papéis amarelos colados na parede. Então, depois que eu saí da faculdade, eu passei uns dois ou três anos só estudando pra concurso. Cara, foi... Era insano, assim. Era tipo... Eu ia no curso, assistia uma aula de manhã e de tarde eu assistia a mesma aula no curso pra repetir tudo e decorar. No fim, eu consegui passar em primeiro lugar num concurso aqui do Rio Grande do Sul. Então, foi algo que me deixou muito orgulhoso. E, sim, eu uso quadrinhos na sala de aula. Por exemplo, nesse momento, eu tô ensinando pro... Acho que pro sétimo ano. Regra de três. Então... Só que eu não ensino com, tipo, ah... Eu ensino com os exercícios clássicos, né? Um carro a tantos quilômetros, sei lá, com tantos operários. Mas eu também ensino com... O super-homem salva tantas pessoas num dia. Quantos ele salvará em tantos. Eles gostam. Eles acham divertido, sei lá. Eles curtem o fato de eu ter um canal, sabe? Eles acham que é interessante. Até porque é meio que um sonho da geração de hoje. E tu também perguntou como é que eu faço pra juntar a questão dos quadrinhos com o da aula. Na verdade, o que acontece... É que aula, vamos dizer assim, dá trabalho, mas tem um limite, assim. Chega num ponto que tu consegue fazer tudo. No canal, não existe esse limite. Meio que são pautas completamente infinitas. Elas nunca acabam. Então, o que eu acabei tentando fazer ao longo dos anos era meio que aceitar. Eu nunca vou conseguir comentar. Todos os quadrinhos que estão saindo atualmente no Brasil. É inviável. Cara, é muita coisa pra ler ao mesmo tempo. Gravar vídeo, editar, publicar. Nossa, é muita coisa. Eu acho que talvez nem se eu conseguisse uma identificação exclusiva pro canal, eu ia conseguir fazer isso. E também, eu nem quero, assim. Eu acho que também, às vezes, tu recomenda coisas demais. Fica complicado pra audiência saber o que é mais interessante. Sabe? E aí, então, meio que, no canal, eu uso um critério de, cara, se é pra eu fazer um vídeo sobre alguma coisa, tem que ser muito legal. Tem que ser muito bom, o suficiente pra motivar vocês a ler. Em resumo, o importante de tudo isso é que tu tem que aceitar que o teu tempo é finito e que tu não vai conseguir vencer, mas tu vai dar o teu melhor e tentar, pelo menos, selecionar as coisas que tu acha que são mais legais. E, Lucas, se tu precisar de algum material, pelo menos de regra de três, eu tenho com um super-herói. Tu manda aí uma mensagem no privado que eu te envio, certo? Ah, tá acabando. Sim, tá acabando essa edição do serviço de atendimento ao lambadeiro. Lembrando que eu vou responder mais perguntas, tá? Obrigado a todo mundo que enviou aqui na comunidade do YouTube. Foram quase 100 perguntas, mas agora eu preciso que eu responda duas coisas aqui embaixo. Primeiro, você já teve um acidente com quadrinhos? Cara, eu quebrei um guarda-roupa e um ventilador com o gibi. Foi bizarro. E, ao mesmo tempo, como é que tu faz para apresentar para o teu companheiro ou companheira quadrinhos quando a pessoa não manja disso? Tu acha que é... Cara, como eu falei, né? Eu tive que fazer primeiro a pessoa respeitar a mídia. Tipo, e ver que dá para contar uma boa história nesse meio. E aí, depois foi fácil. Agora é barbado, assim. Às vezes eu impresso algum quadrinho, ela dá uma lida. E, enfim. Tá? Deixa o teu comentário aqui embaixo e até o próximo vídeo, tá? Tchau. Tchau.